Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Eu fiz umas cenas para um subscrito que é o Pocky Acho que é o Pocky Eu não sei como se diz, desculpa se estiveres a ver o vídeo Pessoal Ele pediu-me para eu fazer Eu fiz-lhe e eu acho que está brutal pessoal Vejam aí, espero que vocês gostem Fui! Tchau